Olá pessoal, tudo bem? Lavadora LG Fusilogic Turbo Drum Top Load 8kg, modelo T7-503 TDF-P1 Já vou pedir pra ir ignorando o barulho no fundo, minha mãe está assistindo a segunda ou terceira temporada do episódio 5 de La Casa de Papel Temporada 5, episódio 2 ou 3, a última que saiu agora, assisti ontem A Fusilogic está aqui fazendo pré-lavagem cama e banho Pra fazer essa pré-lavagem eu estou utilizando o Ciclo Jeans, nível d'água 10 Coloquei ela pra pré-lavagem 25 minutos sem molho e centrifuga 7 sem enxágue Falta 31 minutos, ela começou a fazer uma agitação com o cesto travado Na hora que cai pra 20 minutos ela agita com o cesto travado Ela está indo muito bem Pra fazer a pré-lavagem eu estou utilizando o Surf Lavanda 5 em 1 Meu bastante rolover já, já vai deitar a carga de novo Ela está tend setup 1 TV Para fazer a 大 Vou utilizar essa água da pré-lavagem pra lavar panos, tá? Enquanto vocês conferem aí com o celular no tripé gravando pra vocês, eu vou lá gravar LTA-15 lavando roupas leves com o celular na mão. LTA-15 lavando roupas leves com o celular na mão. É uma mini Panasonic, gente. Tem força, é fantástica, limpa mesmo. Desgasta também um pouco, meio sem dó, mas limpa pra caramba, em compensação, né? As toalhas têm muita gordura corporal e as roupas de cama sempre são muito sujas. Agora então ela tá puxando o freio de novo pra começar a lavar com o cesto solto turbodrome. Ela lava bem dos dois jeitos, por isso que também ela fica intercalando. Tá bem pesada e ela tá fazendo um milagre aí até. Sempre gosto de fazer pré-lavagem na hora porque ela tem força e porque ela é pequena pra economizar água também. Senão, por exemplo, ela tem que encher tipo a CWS-12, CWG-11 a cargo, também tudo no nível alto com a mesma carga. Aqui fica apertadinho, só que ela consegue fazer. E assim também concentra mais o sabão pra fazer uma pré-lavagem mais eficiente. Olha a água que é acinzentada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, gente, vamos passar lá agora para o programa silencioso para a gente ver que é... Opa, a diária é nisso não. Bom, silencioso, nível 10, sem enxágue, agite a 3 minutos. Ela jogou 11 minutos no painel, sendo que ela vai centrifugar 1 e lavar 3, daria 4 minutos, por causa da drenagem. Ela sabe que ela está no nível 10, que vai demorar um pouco para drenar, então ela joga esse tempo aí, mas em 5 minutos ela consegue drenar. Ela é bem rápida. Vai começar nessa agitação aí para sentir o peso da roupa, para ela combinar outros movimentos além daquela agitação normal. Igual ela faz lá aquelas 3 agitações, travada, destravada e devagarzinho. O que ela é muito cheio não é interessante. O que está lá embaixo ela está triturando, mas o que está aqui em cima, está vendo, é mais devagar. Agora a gente está no programa favorito, que é a gente que seleciona tudo. 1 minuto de lavagem, 0 enxágue e centrifuga 7 minutos. Eu acho que é a mesma agitação dos outros. Agitação para sentir a roupa. 1 minuto de lavagem, 0 enxágue e 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 0 enxágue. Vou deixar então ela concluir os 3 minutos aí para ela fazer a acomodação da carga, para a gente ver também. A acomodação da carga. Quando está faltando 1 minuto de agitação final ela começa a acomodar e acomoda bem mesmo, a carga já ficou retinha em cima, baixinha. Agora ela começa uma acomodação mais devagar, ela também tem dois tipos de acomodação. Mas não dá para notar tanta diferença, agora ela está fazendo uma mais devagar, ela está fazendo uma com agitação mais rapidinha. Tipo a Panasonic, daquele jeito. E agora então vai começar a drenar o cardume. Vai vir aí para a CWS12 para lavar panos e tapetes. Se não eu também nem reutilizaria essa água, porque é muito suja. Olha a cor. Gente, toda aquela água do nível alto deu nível 2 nessa CWS. Eu ia ter que encher uma máquina dessa até no nível alto para fazer para lavagem. Está vendo a economia? Eu ia ter que encher uma máquina. Que? Porque? É com o pacote, né? Vamos lá colocar a porta, né? Que hoje não, falou. Não, não, mãe. Não, não, mãe. Não, não, mãe. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL